Então vamos lá pessoal, dá início aqui na campanha de Call of Duty Modern Warfare 2, continuar a missão ataque, eu posso continuar, eu vou reiniciar a missão, eu tive um pequeno probleminha aqui por isso que eu tô reiniciando a missão, mas eu tava muito, muito ansioso cara, pra começar esse jogo e vambora. Espero que vocês gostem também de toda a série que vai tá coberta 100% aqui no canal, fechou? Deserteiro Ah bichão perigoso fi, vambora, vi até aqui guys, vamo que vamo então 4K, sobrevoando a gente aqui Ah deve tá, sei lá, caçando calango Aperte E pra mirar com a luneta de observação, binóculo aparentemente, shift pra mudar o zoom Tem um louco no celular, tretando O outro olhando pro nada Blindagem e equipamentos, tudo russo Que porra que os russos estão fazendo com o Gorbrani? Fornecendo pro Ira, armas ilegais Você ouviu isso Shadow 1? Positivo, dois coelhos, uma cajadada A gente tem que identificar o Gorbrani antes de atacar pessoal Rousse, você consegue ver o general? Então eu consegui ver algumas pessoas Tem um escolta armada Os russos estão bem felizes de ver ele É a última vez que eles vão ver Vou dar um tirão nele Será que é isso? Não, eu acho que não é isso, né? Marcar alvo Tô vendo o general Gorbrani Ok, todas as estações, alvo confirmado Shadow 1, o lançamento tá liberado Entendi, encarregado Rousse, você tá muito perto da área Seu lugar vai pelos áreas Ok, aprovado Pode mandar Todas as estações, Shadow 1 aqui Tá tudo certo com o míssel Aguardem o lançamento Confirmando, alvo marcado Três, um Agora! Míssel lançado! Caraca, velho Se colocar a gente pra pilotar um míssel É muito louco, mano Você tá indo muito bem Continua Ok, eu estou com tudo Se prepara agora Impacto em 5 segundos Três, dois Descer lá pra dar uma olhadinha Se o corpinho fritou Você não vai, né? Modern Warfare 2 Toma, fi Da hora Entra Roswell General Shepard Ah, eu te conheço Tamo em guerra Você seria o primeiro a saber É claro que eu seria Me conta Tem uma pista sobre o braço direito do Gorbrani Hassan Ziani Major da Khadis Ele tomou as rédeas pelo Irã Fornecendo terroristas Grana, armas, dados É, ele é ambicioso Ele é perigoso, senhor Ele quer retaliação pelo ataque ao Gorbrani Ele vai revidar Não dá pra pegar ele no Irã Ele não tá no Irã, senhor Agora ele tá em Almazara Que porra ele tá fazendo em Almazara Só tem um jeito de descobrir Atrás dele, então Quando? Que horas são agora? Quem vamos mandar? Adivinha quem, né? Certo Fuzileiros estão embarcando Você e os atentos vão liberar o time dessa vez O sargento? Estou detectado A gente vai quebrar tudo, né, tenente? Vamos lá, senhor Puta merda Gol, você tá ouvindo? Sim, senhor Algum problema? Nenhum, senhor Dizem A Força Aérea identificou os X na fronteira de Almazara A inteligência confirmou uma concentração de soldados da Aquino Vale Devem estar protegendo algo Indicaram soldados protegendo três estruturas O Major Hassan deve estar em uma delas O Ghost e o Sop vão liderar uma operação para matar ou capturar o Hassan hoje à noite O helicóptero vai levar duas equipes para locais diferentes perto da Área Alfa A equipe Brava vai vasculhar ele para as casas 1 e 2 e a Alfa a casa 3 As execuções estão liberadas Mas eu quero o Hassan vivo para ser derrugado Não se esqueçam A AQ depende do Hassan É capturar ou matar, bichão É capturar ou matar, bichão Perde-N para a visão noturna Brazor, um carro Movilizar subindo para a terra secundária Aí a parada é louca, hein, mano Estações, laser 1 cercado Estão atacando a gente Está vindo Sinalizadores Segundo míssil Já era Estamos caindo Alfa, qual é a situação? Alfa, estão copiando? Não, não dá para avançar Tem muitos perigos Ah, merda Eles estão aqui dentro da gente Alfa, a gente está indo para a casa 1 Segurem firme Ghost A gente tem que assegurar o local da queda agora Primeiro a gente procura o Hassan Isso já vai ajudar, Alfa Depois o local da queda Entendido? Entendido Vamos lá Foi extremamente entendido Vamos embora Operações especiais no meio da desgrama Mas é uma decisão tática meio estranha Não ajudar a galera do helicóptero Vai morrer ali com certeza Então bora Subo, venho por aqui mesmo Ok Feio Nossa, eu achei que fosse da nossa equipe, velho Os caras estavam bem equipados pra caraca Terra eu limpo Negativo pro Hassan Copiado Primeiro andar limpo Será que tem alguma coisa aqui? Já subimos, né? Contato, casa 2 Obvio, gente Ai Toma 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 Errei Devo ter matado Foi Foi Já era Segura aí, guys Tamo indo Meu Deus do céu Fica viva aí, bicho Não sei se os bichos do helicóptero estão vivos mais não Nessa altura do campeonato Viu, mano? Desgrameira Que que? 7-1 Indo pra dentro Tá de sacanagem N pra desativar a visão noturna Vai precisar desativar mesmo aqui Pelo amor de Deus Puta, pega Caraca Só bora Merda O que é isso? Isso é inimigo, velho Pelo amor de Deus Ah, tá O inimigo tá na esquerda agora Já foi ali Alguém aqui dentro Aparentemente não Tem um vídeo do Hassan aqui O Hassan é o herói deles Eles vão precisar de um novo herói Já tá bem, cara? Sim, a blindagem segurou Eram eles que estavam atirando em alfa Sim Agora já dá pra ir pro local da queda Equipe bravo, se juntem lá fora Ghost, soube aqui A AK tá bem equipada Sub, tamo indo pro local da queda Ajudar os feridos O resto fica aqui E cobre a gente Copiado Alfa 02, bravo 07 Casa 2 é segurada Tamo indo até vocês Alfa aqui, copiado Fica de olho A AK tá esperando a gente Aliado Caraca, que treta da hora, mano Começa essa bagaça Tem cinco mortos e um ferido Só sobrou eu aqui E eu tô com pouca bala Me ajuda com ele Não vai dar Eles estão aqui Na direção daquelas árvores Serão? Você não só é ghost Como vê muito Já foi um Mais um ali Mais um foi Saco Caramba, velho Aí Aí Complica O negócio é atirar e morto O que é isso? Como assim retaguarda? Atrás? Toma Nossa, que tiro bonito O bicho cai Tacando a arminha Pro lado Da hora Toma Deixar mais Tem que achar Opa É Tá bem Se não Ele ia me derrubar Nossa Que é outra Desgramado Acabou? Por enquanto Fiquem de olho Naquelas árvores Onde? Estranho Eles tentarem avançar Igual louco Aí ferrou Sem visual É Não dá pra ver nada Não vai dar pra ver nada Não Agora, velho Vai fazer o que? Toma no meio da cara Desgramado Isso Travessa aí Pra você ver Viu? Travessa aí Cadê? Sumiram? Caramba Ih O que é isso aqui? Isso é amigo? Isso é amigo Passada, rapaz Tá, calma aí Deixa eu pegar uma munição Tô nada Tô de boa Pegar um, dois, três Sete, dois Preciso de você aqui Ok, a caminho Ghost A gente devia voltar Pra aquela casa Negativo A gente termina aqui E avança Se o Hassan tiver aqui Ele tá mais pra frente Sete, seis Manda suporte aéreo pra gente Ok Entendido Encarregado Quilo, zero, um aqui Tô há um minuto Quilo, zero, um Fogo liberado em qualquer coisa Na nossa frente Mesmo que seja arriscado Entendido Merda O que é isso? Tenente Tem blindados chegando Ainda bem que o fogo tá liberado Tem quatro deles Economizem munição Deixa eles chegarem Lá vem eles Esperem pra atacar Cheguem mais Peguem eles Aí ferrou geral Fazer o que com isso aí? Bravo Quilo, zero, um atacando Perigo próximo Cadê, velho? Até de brincadeira Cadê? Dá cara, fio Parece que acabou Acertou, acertou Acabou? Eu espero que sim Tudo limpo Quilo, zero, um Não tô vendo mais movimento na área Obrigado Entendido, sete, seis Quilo, zero, um Voltando pro padrão de espera Sete, seis Manda um pássaro pras vítimas Copiado Se reorganizem Pode deixar M4, M4, M4 Cadê M4 que tava aqui? Eu queria muito usar Aê, rapaz Aproveitaram nada, rapaz Morreram igual louco Como é que aproveitaram? Não aproveitaram nada Caraca Não parece muito que eles estão em stand-by não, viu? Sniper derrubar Sniper da aquele no terraço Se abaixem Tem mais snipers no terraço Derruba eles Tem levanteiro Ah, isso tá de brincadeira, pô Esse foi Esse foi Ferrou, ferrou Deita, deita, deita Caraca, velho Gostei do tiro ao alvo aqui Ah, brincadeira legal O muro O muro O muro Eita, chablau É isso que eu gosto de ver Eu acho que não pode avançar não Ainda bem que existe o suporte aé É, só espera que o Atan seja então Em pedaços também serve Ia ser mais fácil de achar Equipe brava avança Eu quero esse prédio dominado Soube Entra agora Vamos achar o Hassan Vivo ou morto Eu vou entrar agora O problema é que eu entendi Que era pra ir naquela direção E daqui a pouco Quando eu percebi Se vocês estavam vindo Eu já era pra eu estar lá dentro Faz tempo Já tomando um café já Mentira que tem alguém vivo aqui 7-1 Indo pra dentro Foi, foi, pouco Você tá bem? Tô Desgramado, rapaz Nossa, eu não vi nada ali, velho E agora, meu irmão? Negativo, eu vou pro Hassan O objetivo é segurar o prédio Eu vou lá pro outro lado Só bora Tá morto mesmo aquilo ali? É o... Oxe, né, velho? Ô Que isso O Hassan tem em todo lugar Em todo lugar, menos aqui Os culpados pela execução do general Corbrani Têm que ser sentenciados na pena de morte Que isso, gente do céu Tira no cara aí, bicho Batei um Cuidado, pessoal Eles estão em todos os cantos Ah, de brincadeira, rapaz Hostil no chão Ai Termina de carregar, bichão Tá safe Vê o que você acha por aí Aqui Olha O uniforme do Hassan Então ele tava aqui A gente perdeu ele quando foi pro helicóptero Tá dizendo que a gente não devia ter ajudado? Escolhas têm consequências Todos os bravos têm movimento aqui Vamos indo Bora gostolomeu Eu vejo alguém correndo lá fora Automaticamente eu já entendo como inimigo É uma paranoia desgramada Tá copiado Bora entrar, bora entrar Só vai, fio Ai, tá de brincadeira Toma 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 Caraca, ele tá de coletudo, velho Ó Ó Toma Oxi Os NPC aqui são tipo player, mano Você tem que dar o tiro até quebrar a blindagem E ele morrer Eu já tô dando rasgadão Brincadeira Acabou? Acabou Tudo limpo Vasculha Vamos ver o que eles estão escondendo Esse depósito é novidade pra gente Só quero munição, véi Hum Ó o objetivinho aqui Que porra é essa? Tá tudo em inglês Filhos da puta Mísseis falicioso É um lançador móvel Mil quilômetros de alcance No mínimo Como é que o Irã conseguiu isso? 76 Coloca Laswell na linha Copiado, peraí Bravo 76 pra Watcher 1 Tá na escuta? Aqui é o Watcher 1 Pode falar Laswell, é o Ghost Tem coisa grande aqui Nem diz que é o Hassan Ghost Olha isso aqui Ghost, você pegou o Hassan Negativo A gente achou armamento O Hassan tem mísseis E são americanos 07, encarregado da Golden Eagle Repete, por favor Repito O Hassan tem mísseis americanos Tá legal Saíram todos da sala Eu mandei todos saírem da sala agora O Irã em posse de mísseis americanos Mísseis americanos nas mãos da Aki E o Hassan tá movendo os nossos mísseis Como se aqui fosse a casa da mãe Joana E a gente não sabia Isso dá negação plausível pro Irã Negação, uma ova O Irã tá no meio disso Eu quero saber quantos são E onde é que tão pretendendo usar eles Se o Hassan tá movendo mísseis Alguém tá ajudando ele Bom, então eu aconselho que você descubra quem é Deixa o meu time duas horas com os mísseis Que eu descubro quem já teve contato com eles Negativo Eu quero eles destruídos General Tem inteligência quente lá Nossa inteligência já falhou, Laswell Eu não vou falhar na tática também Vai ter quinhentos inimigos naquele lugar Quando amanhecer A gente tem que agir rapidamente Chefe da Gold Eagle pra Ghost Pega o seu time e resolve isso Eu quero os mísseis destruídos agora Entendido, Gold Eagle Amsterdã Que porra que Amsterdã tem a ver com isso É um centro de tráfico Portos e canais sem segurança O Irã tem aliados E nós também Quem? O capitão Ele tá na colada aqui no país agora mesmo Essa é a primeira boa notícia que eu ouvi o dia todo Falo com ele e resolvo isso eu mesma, senhor Kate Laswell de volta na luta Eu quero isso resolvido Sem erros É assim que eu gosto Kate Eu quero o Hassan morto e enterrado Até lá Nenhuma palavra É claro Sim Tiremos o capitão pra esse zera agora, filho Sem dó Pra esse zera na veia Em menos de uma hora Onde você tá agora? Canais Uma ponte de olho num barco da Ake Tem um container de mísseis nele? Negativo Mísseis não Só espero que ele leve até o que tenha então Aviso você Sim Tá pronto Pronto, capitão Hora de ir então Da hora, hein Tá lá, Aswell A gente tá em posição Copiado, John O que tem aí? Tô vendo a Ake carregando uma barca Ela é o alvo Subam e descobram quem tá por trás Copiado Tem sentinelas no perímetro Tem gente daqui por todo lado Vocês vão ter que lidar com eles pra chegar na barca Ao trabalho agora Desligo Então tá Vamos se separar Eu vou por fora E você lida com as trocas Sem barulho Encontro você na barca Tá Pode deixar Essa ideia de sem barulho Já vi que vai dar um trampo pra gente nervoso Ah, a faquinha A gente taca ali as faquinhas no meio das goela Muito bom, chefe Você ir pra mergulhar Copiado Qualquer aqui vivo pode ser um problema Mata eles em silêncio E vai até a barca Vamos acabar com isso Shift pra nadar mais rápido Uma possibilidade Shift pra nadar mais rápido O objetivo tá pra cá Então eu vou subir Subir Eu não vou deixar ninguém me ver Preciseira Fica tranquilo Aqui o bagulho é louco, mano Só nadar um pouquinho mais rápido Tá me dando agonia já Dá pra passar por baixo Isso aqui Que dá, né Aí Que tirinho da hora No pé da venta O negócio é dar uma mergulhadinha Pra sumir O cara tá indo pra lá Ai Corre Ô, meu irmão Acho que eu não percebi Precise Mal Tem que matar o maluco desse barco aí, véi Peguei dois Continua Aqui tem outro barco patrulhando Pega ele Que barco? Lá pra casa do chapéu Tem que pegar munição, então Se eu quero pegar barco Tô escutando um trem Aê Munição, rapá Isso muda A história Derrubei um Muito bom, cara Ih, caramba Tá contando bem, fio Foi dois Tô só contando a munição aqui Pra não dar ruim O objetivo tá pra onde? Tá pra lá Ok Vamos nadar rapidão Caraca, esse maluco ainda tá brisando ali, véi Quer dizer Esses dois Dropados Tô com pouca munição Mas os caras tão dropados Será que eu consigo pegar munição desses loucos que eu matei aqui? Meio que eu preciso um pouquinho Beleza, tamo municiado Eu vi que tem dois aqui pro lado E mais dois ali pra frente Vamos chegar devagarinho Mas Também não tão devagar, né? Pelo amor de Deus Cadê o resto? Que eu não tô conseguindo ver pela água De brincadeira, meu irmão Fica mergulhado, bichano Fica mergulhado Que a gente sai do outro lado do barquinho aqui E mata eles Tá de... Você é louco, véi Aí os malucos tão com um zóio de gado Dá pega Uns botes inteligentes, mano A gente tem limite de ficar debaixo d'água, hein? Três balota Três balota vai ser difícil Mas os caras acham que eu tô daquele lado lá agora Vamos ver Quão eficiente a gente consegue ser aqui Beleza Eles não sabem que eu tô aqui nesse cantinho Não é de brincadeira Não é de brincadeira que o maluco tacou-me uma granada no pé da venta, véi Errei Beleza Agora eu tô no lixo mesmo Agora é só na faca O negócio agora é passar pertinho Só tacando facadinha no pé da... Quer dizer, não dá pra tacar no pé da venta a facadinha Mas dá vontade Não acaba, não? Quantos deles tinham aqui? Sim Boa praz Agora veio munição, né? Agora veio munição até... Comigo Lázuel, a gente tá subindo Confiado Me mantém informado Ok Câmbio Escuta Espanhol É o que parece Tá pronto Vamos lá Vambora Brutalidade do Price Doze Por que não? Olha isso Las Almas Cartel mexicano Que foda estão fazendo aqui? Lázuel Um cartel tá transportando pro Irã Me dá um nome, John Las Almas A Sam trabalhando com o traficante Peraí Traficantes Traficantes da barca Vai me dar uma casinha Prefiro Assusta-se e não Assusta-se e não Caramba Não sei pra que isso, véi É um celular Fala dele mais da hora que a mim Treta em uma hora É pouco tempo pra se secar, né Sai daí, se trocar Comer uma paradinha Só que não Roda de café Deu até fome, véi Na vida real, meu bagulho Agora é louco Bravo Seis pra Watcher Em posição no café Tem dois na mesa as minhas quatro horas Um no cartel Um iraniano Bom saber Qual é a situação? Tão fazendo uma transação Eletronicamente? Positivo Tão pagando o cartel por alguma coisa Vamos descobrir o quê? Seguranças? Vários Eu dou um jeito neles Deixa uns pra mim Copiado Tô indo até você Seringa Veneno? Não letal Só pra deixar os fora de combate Pois é da CIA Bem-vindo ao meu mundo Usa seringa nos guardas Pra gente pegar Pra gente pegar Pra gente pegar Nosso amigo do cartel E você? Extração Me avisa Entendido 06 E aí? Tão combinando o horário Quando eles vão levar? Hoje Fica aí Fica aí Vamos descobrir o que é E pra onde vai Copiado Tua seringa nos guarda Vambora Por enquanto é só seguir a Lesbam Espera aí Tem dois caras do cartel No fim da ponte Tem o visual Não saca sua arma agora Vamos ver se eles se separaram Boa Tem um saindo Tá vindo até mim Vou seguindo Eu pego outro na ponte Tô indo Oh, calminho, calminho Bebeu muito, né? Já era pro guarda A ponte tá limpa Muito bom Vem até mim Guarda 1 A carga é uma pessoa Um VIP Indo pros Estados Unidos Quem, John? Major Hassan Ziani Droga Ele já tá no México, então Então dá tempo de parar ele Vamos pegar nosso amigo do cartel E bater um papo Agora Se o Hassan chegar perto Dos Estados Unidos Com um míssil Vai dar merda Qual é a ordem? Tem muitos guardas com ele A gente não patrulhou antes Pode ser que tenha mais guardas Não dá tempo de ver isso agora, John Bebeu muito, né? Já era pro guarda A ponte tá limpa Muito bom Vem até mim Guarda 1 A carga é uma pessoa Um VIP Indo pros Estados Unidos Quem, John? Major Hassan Ziani Droga Ele já tá no México, então Então dá tempo de parar ele Vamos pegar nosso amigo do cartel E bater um papo Agora Pega Mas que merda é essa? Granada de distração Vai servir Não Eu segurei o segundo botão, véi Pra pegar e tacar a granada Tá ligado? Mas que merda é essa? Granada de distração Vai servir Volta pra Laswell Vamos acabar com isso Porcaria, véi É grupo com Laswell Tá Vamos lá No final do beco Eles vão levar ele Quando as pessoas entraram É assim que eu vou fazer Contigo, Cass Fazendo fazer Com três Cass, eles estão chegando Pega um que eu pego o outro Que? Vá ver onde está? Guardas derrubados Tô indo até você, capitão Não demora Vou providenciar a extração Te encontro na ponte Dê cobertura ao Price Enquanto ele embosca o AAV Cala essa boca Me segue Watcher 1 Eu tô com ele Tô indo até você Copiado Cartel, atrás da gente Poder puro, meu gente Vou avançar Cala essa boca Me segue Watcher 1 Eu tô com ele Tô indo até você Copiado Cartel, atrás da gente Começou O Atiru Eles estão atirando Tem três deles No nosso sul Lembro Gas, a seringa Vamos usar a seringuinha Agora foi, fio Agora a gente abateu A gente acorda ele E bateu um papo Você acha que ele vai falar? Eu sei como convencer ele Coronel Vargas Chefe de estação Laswell Se você me chamou pelo sobrenome A coisa deve ser séria E é Eu preciso de você, Alejandro Vá lá O Cartel de las Almas Vai atravessar um terrorista iraniano Pela fronteira Laswell Terrorista nenhum Atravessa a fronteira sul Eu sei disso Eles também sabem Mas é isso mesmo Que eles vão fazer Eu preciso que separe eles Quem é o alvo? Major Hassan Ziani Tá, quando? Essa noite A gente tem um drone de patrulha Tô acompanhando É só os quando, né, velho? Ela já manja do que vai fazer já Tem movimentação aí embaixo Tem imigrantes na água A guarda da fronteira tá aqui Os traficantes usam eles pra distração Podem tá atravessando Hassan agora Copiar? Onde que tá o FBI? Há uma hora daqui Só tem vocês por enquanto Espera Rodolfo Os imigrantes são uma isca Alvo daí movimento Eles devem ter cruzado o rio num barco Vamos lá descobrir Boa ideia Tamo indo, Roger Alejandro Não deixe o Hassan cruzar a fronteira Copiado, desligo Se ele cruzar A gente não tem jurisdição nenhuma lá Então não vamos deixar que ele passe Olha, o Ale Alejandro, né, velho? O Ale Alejandro já diziam Olha, coronel Ali, ali no norte É o barco deles Para aqui Estão levando o Hassan e rápido Ainda dá pra pegar eles Antes deles cruzarem Entendido O muro tá em frente Se prepara Eu vou apagado, né? Não vou chegar com a lanternona Bora, fio Pula pro México Vai, para de olhar Tem visual Negativo Ele correu A gente vai atrás dele Anda Run O cartel vai levar ele Para um esconderijo na cidade Vamos achar ele Entendido O Hassan tem mais reforços que a gente Fica atento Aí, sai da porta Não dá pra pular não, velho Pula o muro, velho Por aqui Vamos Eu tô ouvindo a treta aqui Você é surdo, caramba Bora Por aqui Por aqui Aí Forças especiais Fica aí dentro Vocês estão no meu quintal, merda O jardim tá limpo Vamos O que tá acontecendo? A casa na esquina Atravessou o muro Sim, tô vendo Abre Eu te cobro Ele veículo ali Não sei não, velho Vai, filho Abre Forças especiais Forças especiais Larga essa arma Vai se fuder Sai da minha casa Eu sou das forças especiais Não, não, não O Hassan não tá aqui Vamos Watcher Estamos na esquina Flores, paparadas O alvo foi pro oeste Pra um esconderijo Copiado A policial local tá indo pra aí Tá uma complicação a coisa aqui Batura do cartel Atravessou Atravessou Aí o bagulho foi absurdamente imprevisível, velho Foi pro oeste Pra um esconderijo Copiado A policial local tá indo pra aí Beleza, agora vai ser só tapinha na cabeça Vamos, Alejandro O Hassan pode tá sozinho Por agora Forças especiais Abate Sai da porra da minha casa Eu não quero te machucar Eu tô procurando alguém Merda Fica com eles O homem que passou por aqui Pra onde ele foi Não se mexe E a senha Mãos pra cima Da esquerda Você sumiu Não encosta nela, caralho Caraca, mano Watcher, manda ajuda Tem civil ferido O maluco extremamente armado, velho Qual delas é a casa certa? Vamos na azul de dois andares O quê? A luz de segurança acabou de desligar É a polícia A Lázaro conseguiu Só faz o que ele disse A gente explica Vem até mim Quero ver suas mãos vazias E atrás da cabeça Eu vou atirar se eu precisar Sou o coronel Alejandro Vargas Forças especiais Estamos atrás de um terrorista Gomes, segura São os homens dela É difícil diferenciar vocês Dos caras do cartel Cadê o seu suspeito? Ele deve dar Eita, chablau Tá maluco, velho Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Lalalalalala Caraca, troquinha de tiro Branca, velho Tô caindo pra dentro Quero nem saber agora Troquinha de tiro Franca dessa Troquinha de tiro Segura Me dá arma Me dá arma Me dá arma Me dá arma que eu tô sem munição Me ferra não, meu Não sei não Essa mina aí, hein Confio não Os caras gostam de Dar uns cagaços Na gente, né Foi na força do ódio Ai merda Eu sou burro Como eu sou burro Meu Deus Ixi Sem flashbang? Vamos queimar tudo Você sabe quem eu sou? Você é um terrorista, pendejo Sou um soldado Eu tô aqui pra lotar Não Deixa ele queimar Igual o Corbrani E o outro? Cadê? O outro Spec Ops Não entendi não Essa bagaça, velho Oxi Rodolfo Eu tô estrando agora Coronel, não Eu não vou sair dessa Onde você está, Rodolfo? Escuta O Hassan fugiu Eles levaram ele Cruz Tem algo cruzando o Atlântico É um navio Ele vai fazer uma entrega Aguenta aí, irmão Eu tô contigo Pô, meu véio Coronel foi monstro agora, hein, mano Que isso, velho O Hassan tá sendo protegido pelo cartel em Las Almas As forças especiais mexicanas confirmaram que o Hassan tá transportando coisa grande pros Estados Unidos A carga pode ser contêineres com mísseis Não sabemos quantos e nem quais são os alvos Pra descobrir, a gente tem que capturar o Hassan e interrogar ele A gente vai mandar o Sol e o Ghost se juntarem com as forças especiais mexicanas E com todos os homens que eles tiverem Não dá pra começar uma guerra no México Claro que não Eu vou mandar o Philip Graves e os MPs da Shadow Company As regras de combate deles são diferentes E isso vai ajudar na nossa missão Entendido, senhor Vamos achar o Hassan Nas Almas Alejandro Sargento McTavish Prefiro o Sol Tenente Alasmo, chamou você de Ghost Na real o nome que ele prefere mesmo é... Ghost, tá bom Essa é a cidade das Almas Nunca tive no México Aqui não é o México Aqui é Las Almas O Shepard mandou um pessoal pra reforçar a gente Tão trazendo material, vão precisar de espaço Minha base é a sua base Boa E cadê o Hassan? No esconderijo do cartel a 10 quilômetros Entra Vamos, movem-se Aliás, aliás Para a força Esse é o segundo em comando Sargento-major Rodolfo Barra Eu tenho medo a os fantasmas Você fala espanhol? Não Vai falar Tem medo de fantasma O cara devia ter medo desse aí E esse é perigoso pra caraca, velho Aparentemente Opa, calminha aí Calma Isso é normal aqui Armas nas ruas é... Jurisdição da polícia E onde tá a polícia? Bom, Las Almas tem um problema muito sério Tem pouca gente que segue a lei E a grande maioria dos que não se corrompem Desaparecem E como fica o exército? Os soldados são bem treinados Então os traficantes recrutam eles E vocês, não? Aqui é a nossa casa Nos chamam de Los Vaqueiros Os Cowboys A gente ama aqui E daria vida por esse lugar Crianças, malões e águas Essa é nova Os traficantes conseguem ganhar o povo com generosidade Até as crianças? Especialmente as crianças O que é que tem nos lençóis? Narcomantas São do cartel Mensagem do El Sin Nombre Ameaças marcando o território Eles mancham nossas ruas de sangue Quem é Sin Nombre? El Sin Nombre O Anônimo O líder do cartel de Las Almas Onde a gente acha ele? Não acha Ninguém sabe quem ele é Mas ele tá em tudo Esse é o desafio Mas os vaqueiros amam desafios Com essa máscara Você vai estar em casa aqui, Ghost Oi, calma-la Tem bloqueio É o exército Pra direita Vamos por outro lugar Por quê? Tem tropas que são controladas pelo El Sin Nombre Como eu disse Ele tá em tudo O guarda torna ação no vilarejo do outro lado do rio Espero que ainda estejam lá Os caras cruzando a cidade de comboio Nada suspeito Super normal, pô Líderes, venham comigo Copiado, Carla Fogo liberado, vaqueiros Vou avançar Onde botaram o Hassan? Casa Branca de dois pisos Fim da cidade Todos os Victors, atenção Três, dois, um Entra, entra Tá lindo Avança Tem civis? Nenhum O cartel tomou conta Virou um esconderijo Perfeito pra esconder o Hassan Andar Voltado Victor, avance Eles já eram Avança Mal momento Pra recarregar, aparentemente É a síndrome de recarregar toda hora, né? Só me ferro por causa disso ultimamente nos jogos Tempo Asegura essa casa Depois vamos atrás do Hassan O cartel vai sumir por mim Então vamos de uma vez Se liguem Eles estão esperando Vai pela porta Como que você não ficou bangado? Ele pode dar a mão Vai sair por lá Susta-se não, Ghost Pelo amor de Deus, Ghost Eles fogem Vai pra porta Se prepara pra ir Espera Victor, dois, aqui é um, um Manda fumaça Tamo indo pro lado de fora Ok Fumaça lançada Onde tá a sua família, Alejandro? Eu deixo em segredo, irmão Pro bem deles Temos cobertura Então vamos Comigo, Sob É aqui que esconderam o Hassan Não vai ser fácil Todas as equipes Fiquem em posição Preparem pra invadir Vai, vai Vai, fio Vai, 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 vai Tava achando que o maluco tava vivo ali ainda Ele deve ter tomado um tirão do Ghost Que eu nem vi, velho Desgramado Ih, caraca Seu Hassan tá aqui Ele tá aí dentro Embaixo da mesinha ali, velho Safado Avança Segura a sala Eu te cobro Sempre uma porta, né? A gente vai pegar o Hassan Entra aí Nada do Hassan Victor, casa branca, assegurada Negativo pro Hassan Entendido? Devem ter levado ele Devem ter levado ele Há pouco Força Kantz é a bandeira dele Ele tava aqui A fonte do Alejandro era quente Comandante Caramba O negócio é dropar todo mundo Deixa ele chegar em perto Vários veículos Dropa chegando Pouca blindagem Dá pra dropar fácil Estes loucos, hein? Deixa ele chegar em perto Nossa, velho Vou tacar dentro de uma granada Deu nossa granada E assim, filho E assim, só no lança-granada Sem dó Nossa, velho As granadas tão muito bonitas, mano Dá hora de ver O exército tá na nossa cola Só vai, só vai, só vai, só vai Só vai, só vai Dá pra desligar eles as montanhas Vocês parem, mas fiquem perto Pelo caminho antigo Direto pra ponte Ih A blindagem Eu vi o sangue voar E foi na blindagem, bicho Tem uma extração aí, parça Pessoal, segura Se protejam Sim, coronel Gol, sopa Pouca atrás as pés Gente, atira Depois de força Vamos, a gente Vem, Rodrigues Tente o seu rato Controle Deixa eu arregaçar eles daqui mesmo Manda entrar na ponte do rio Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Tomei-lhe o HS do bicho Tava na pedra ali Certeza que foi dele Porcaria, mano Ah, foi uma agosto Beleza, foi dois aqui Foi mais dois aqui Por enquanto Mas vai ter mais Vamos Algum sinal do rolofo? Não Nada ainda Porra Vamos continuar avançando Por aqui Bora As montanhas bloqueiam o sinal Se o pessoal recebeu a hora Espero que sim Qual é o plano? Tem uma ponte no rio Nossa extração vai dar Ah, caramba Eles estão lá em cima Meu Deus Meu Deus Ai, como é que faz, né, meu irmão? Ai, você pode atirar em alguns Ó, louco, vem com o RPG Tem uma ponte no rio Nossa extração vai dar Cadê essas RPG? Acho que eu já arrebentei ele Já foi Eu vi um pular ali Eu não sei se morreu Aparentemente tudo safe Vambora Treta difícil, cara O complicado do código É que você toma pouco tiro Pra morrer, velho É Fácil morrer Pra onde, Alejandro? Sou Você avança Rodrigues Continua no rádio O resto, cuidado com os snipers Pela beirada Vai ter um caminho Pra cima da montanha Rodrigues Conseguiu contato? Achei Escute Você ouviu isso? Um helicóptero Sim Se posicionem pra atacar Vamos pegar eles de surpresa Pra onde fica a ponte? Bem na frente Depois do helicóptero Eles querem pegar a gente A gente tem que passar deles E aí complica Se tiver um monte de gente Aí pra cima dessa montanha Vai ser uma treta nervosa Aqui, hein? É, lutar com exército Não é a coisa mais fácil do mundo Eu não imagino Um exército inteiro Você com squad Tá ligado? Tem que ser uns bichos bons Dá pega mesmo Dá munição aí, fé Dá munição Agora foi mais de boa Dropar todo mundo Cheio de veículo colando ali O bagulho tá problemático Mas pessoal Antes da gente seguir com essa missão aqui Seguir com a história no geral Vou parar o vídeo de hoje por aqui, beleza? A gente tá com mais de uma hora de gravação já Eu espero que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever no canal E deixar aquele like Se vocês não fizeram isso ainda E compartilhar o vídeo Com quem vocês acham que vai curtir aí Beleza? Valeu, um abraço Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau